Meu nome virador, você não espera, pois é, eu, eu quero, quero dizer que essa homenagem à patativa do Açaré engrandece a casa, eu conheci o poeta, meu tio é o maior destituto poeta, porque Açaré fica, é uma cidade do Ceará e a minha família materna é do Crato, então conheço-se muito, é um gênio, acho que a Câmara cresce, mas o meu assunto agora nesse momento é que eu acho um comunicado de liderança do Partido Verde e quer deixar claro que esse projeto a nível nacional de liberação da mineração em terra indígena é um perigo para a sobrevivência dos povos indígenas brasileiros, é perigosíssimo você fazer do jeito que está sendo conduzido essa coisa da liberação, eu quero apenas alertar os colegas que os índios terão direito à previdência social, esse é o último tópico, o penúltimo, haverá insonomia salarial aos índios com relação aos demais trabalhadores, quer dizer, não tem benefício algum, é preciso entender que a relação da sociedade envolvente nacional com os povos indígenas minoritaríssimos precisa ter uma relação especializada para que as trocas sejam honestas. Então, nós precisamos ter uma frente de trabalho sofisticada para reger esse relacionamento. não podemos entregar aos povos indígenas a responsabilidade sobre mineração, energia elétrica e tudo isso porque nós ficaremos fadados ao massacre cultural e étnico desses povos. Então, que tenham juízo os legisladores brasileiros e o Partido Verde adverte daqui de São Paulo a sua bancada em Brasília para que a gente crie problema para a liberação da mineração da mineração no subsolo das terras indígenas. Presidente, muito obrigado. e obrigado . por favor